Fecha os olhos Que acalma meu desejo E me leva até o céu Surreal e bom demais Pena que toda vez A gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém Que acha normal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo O meu desejo é imortal Fecha os olhos Tiro a roupa Só sua boca Tenho o mel Que acalma meu desejo E me leva até o céu Surreal e bom demais Pena que toda vez Pena que toda vez A gente faz amor A gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém Que acha normal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo O meu desejo é imortal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo De novo, de novo, de novo Eu fecho os olhos Jesus E eu me sinto mal O meu desejo é imortal